A audiência de instrução e julgamento do assassinato de Michele Muniz do Carmo foi adiada porque o advogado de um dos acusados não foi intimado. As testemunhas e os réus serão ouvidos no próximo dia 4, às 9h, na 5ª Vara Criminal de Goiânia. Michele foi assassinada na madrugada do dia 21 de abril deste ano na porta de uma distribuidora de bebidas no setor Nova Suíça, em Goiânia. Ela teria reagido a um assalto. A notícia do adiamento da audiência deixou familiares e amigos revoltados. Sensação que a justiça falhou hoje. Isso era muito simples de ter sido verificado. E a agonia continua. O pai de Michele, o deputado estadual Luiz Carlos do Carmo, falou do sofrimento que continua e pede por justiça. A expectativa é que os bandidos tenham a pena máxima que a lei brasileira permite. E que não demora muito julgar. Porque tem mais de 120 dias que mataram a minha filha. E a minha dor é tão grande que, em vez da justiça vir ao meu encontro, eu estou pedindo justiça. Para o promotor de justiça responsável pelo caso, o adiamento favorece a acusação. Acusar os cinco primeiros denunciados pela prática de crime de latrocínio. E, em relação ao último, o porte de uma arma de fogo de uso restrito, restrito, com numeração raspada. O fato narrado inicial é que a gente vai buscar, inclusive, a procedência dessa acusação para que eles todos sejam condenados.